Olá, meu querido aventureiro! Estamos de volta com mais um Tolkien Talk Kids no ar! Como eu amo fazer isso! E você, meu caro frequentador do YouTube, não só deste canal maravilhoso como de muitos outros, já sabe, não é mesmo? Se inscreve neste canal, deixa um comentário lindo e maravilhoso aqui embaixo, ativa o sininho, curte, compartilha, espalha para todo mundo da Terra Média, da Terra Oca, da Terra Plana, da Terra Redonda, de todas as terras, este quadro e este canal maravilhoso. Fechou? E no episódio passado, Bilbo salvou geral do castelo do Rei Élfico, botou todos os anões em barris e foram jogados rio abaixo e depois de muito tempo navegando, chegaram lá na cidade do lago. E, depois disso, Bilbo abriu cada um dos barris e viram que alguns anões estavam muito bem, outros estavam mais ou menos, outros não estavam nada bem, mas o que importa é que estavam todos vivos, não é mesmo? E depois disso, foi só alegria. Thorin chegou na cidade do lago anunciando para os sete ventos que era neto do rei sobre a montanha e o povo, quando ouviu isso, ficou feliz da vida, porque eles sabiam que as canções diziam sobre o retorno do rei e sobre ouros que desciam um rio ali da montanha. E foi uma animação geral, a cidade inteira estava em festa e, depois de serem muito bem tratados e alimentados e tá, chegou a hora de partir para a última e mais perigosa parte daquela expedição. Chegar na montanha e enfrentar o dragão. E assim, todos eles partiram em barcos carregados com tudo que precisavam para os dias que ficariam ali, perto da montanha, nessa última parte da expedição. Demoraram um tempão para atravessar o rio, só que o pior de tudo é que quanto mais eles desciam a correnteza, mais a montanha se aproximava. Sinistra, sombria. E quanto mais se aproximavam, mais alta a montanha ficava. Quando os barcos chegaram na margem, eles carregaram todos os pôneis com todas as provisões que eles tinham recebido lá do povo da cidade e os pôneis não conseguiam carregar tanta coisa nem eles, então eles fizeram uma tenda para guardar o que não dava para ser carregado. Só que essa tenda não precisava nem de vigia, porque naquela região não tinha ninguém. Passaram uma noite fria e solitária. E assim que o dia nasceu, eles continuaram a caminhada até a montanha. E chegaram num lugar muito triste, onde só tinha tocos queimados, não tinha grama, não tinha verde, não tinha nada. Ali era a desolação do dragão. Antes por ali era uma cidade, era bonito, cheio de verde, cheio de homens, cheio de casas e agora não. Agora era só o resto do que o dragão tinha deixado. Quando chegou furioso e disposto a tudo para dominar a montanha e roubar a fortuna da família de Tore. E eles estavam chegando cada vez mais perto da montanha e chegavam também cada vez mais perto do final do ano. E aquela região era triste, vazia, silenciosa, mas nem sinal do dragão por ali. Só que o mais importante agora não era encontrar o dragão, e sim encontrar a porta secreta para entrar naquela montanha. Aquela porta secreta que o avô de Thorin tinha deixado desenhado no mapa e que Aront, o elfo, tinha encontrado as runas e as letras da lua, você se lembra? Pois se não se lembra ou se lembre e quer relembrar, estão aqui os cards para acessar esses episódios. Bom, eles então se dividiram em grupos para desbravar, explorar ali os arredores da montanha. Balin, Kili, Fili e Bilbo foram explorar a entrada da montanha. Só que a trilha até lá era muito triste. Era um caminho cheio de ruínas, ruínas de casas, torres, muralhas. Eram os restos da cidade de Vale. Mas na verdade eles nem se atreveram a chegar muito perto da porta da caverna. Eles ficaram ali, escondidos numa pedra, só espiando. E dali eles podiam ver a abertura enorme e cavernosa que dava para dentro da montanha. Dela brotavam as águas de um rio. E dali também saiu um vapor, uma fumaça escura. O silêncio era absoluto. A não ser pelo ruído das águas batendo nas pedras. Ai, eles não estavam gostando nada, nada daquilo. Tinham certeza que aquela fumaça era um sinal de que o dragão estava por perto. E ai, aquilo tudo estava melancólico demais. Era impossível ficar muito tempo naquele lugar. E não demorou muito para que pegassem a trilha de volta para encontrar com os outros anões. O outono ia se transformando em inverno. Estavam todos lá, sem nenhuma esperança de conseguir a ajuda de alguém naquele lugar. Sabiam que aquele era o final da jornada. Mas o final não parecia estar tão perto assim. E eles estavam ficando muito desanimados. Quer dizer, Bilbo era o único ali um pouquinho animado. Toda hora ele pedia para pôr em um mapa emprestado. Abria o mapa e ficava olhando para o mapa, olhando para o lugar da porta secreta. Pensava, lembrava das palavras de Aaron, das letras da lua, das runas. E pensava. E assim ele conseguiu fazer com que os anões se mexessem e começassem a busca pela porta secreta. Eles até mudaram todo o acampamento para o lugar onde no mapa dizia que ficava perto da porta secreta. E todos os dias eles saíam em grupo, buscando para todos os lados aonde estava essa entrada. E procuravam, procuravam e vários procuravam. Mas vários dias eles voltaram para o acampamento sem nenhuma novidade. E foi num dia que Kili, Fili e Bilbo saíram andando pela montanha. Encontraram uma parte cheia de pedras e foram andando, andando e no meio delas tinha uma pedra. Uma pedra enorme que parecia um pilar. E atrás dessa pedra eles viram no chão uns degraus. Uns degraus meio toscos, mas claramente eram degraus que levavam para cima. Eles ficaram animadíssimos, subiram e no final dos degraus eles encontraram uma trilha. Uma trilha bem estreitinha que eles devagarinho foram andando bem atentos a tudo e qualquer coisa. Até que numa parte completamente escondida eles viram uma pequena parede de pedra. Só que ela era perfeitamente lisa. Olha, a natureza não faz nada tão liso assim. O que significa que essa parede tinha sido feita por alguém. E olha, era um perfeito trabalho de alvenaria. E ali só podia ser a porta secreta, mas ela não tinha nenhuma fresta, não tinha soleira, não tinha tranca, não tinha fechadura, não tinha nada. Que parecesse abrir aquela porta. Mas mesmo assim tinham certeza que eles tinham encontrado o que procuravam. E ali eles começaram a tentar fazer de tudo para a porta abrir. Eles empurraram, bateram, socaram, gritaram, tentaram alguns encantamentos e todos juntos empurravam e puxavam. Mas nada. A porta não mexeu um milímetro sequer. E depois de tentarem tudo sem sucesso, desceram de volta para o acampamento para contar para os outros a grande novidade. Rolou um alvoroço quando eles contaram para os outros anões o que eles tinham encontrado. E na manhã seguinte foram todos juntos até a porta secreta. Eles tinham conseguido com a galera lá da cidade do lago algumas ferramentas, picaretas, e estavam decididos a abrir aquela porta de qualquer jeito. Eles também se lembravam do que Errol tinha falado, mas eles estavam meio sem paciência de esperar a porta abrir por magia, a runa, a letra da lua. Não! Eles queriam abrir aquela porta a qualquer custo. Tentaram quebrar pedra, tentaram empurrar, tentaram puxar, tentaram de tudo, tudo mesmo. Mas aquela pedra era tão dura que não saía nenhuma lasquinha dela quando eles batiam com a picareta. E também a porta não mexia nada. Gente, parecia impossível abrir aquilo. E depois de tentarem tudo, eles se deram por vencidos. Aquela porta definitivamente não abriria por nada. E depois disso, todos deram uma bela desanimada. Bilbo também. Só que ele ficava lá, sentado, na soleira da porta. Que na verdade não tinha soleira coisa nenhuma, era só uma piadinha interna deles. Mas Bilbo ficava lá, sentado na frente da porta, e olhando para o horizonte, pensando. E assim os dias foram passando, 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 e eles cada vez mais desanimados. Amanhã começa a última semana do outono, disse Thorin. É, e o inverno vem depois do outono, disse Bifur. E depois disso, o próximo ano. E nossas barbas vão chegar no chão, antes que aconteça alguma coisa por aqui, disse Dualin, completamente desanimado. E, tudo continua desse jeito. Sem acontecer nada de novo. mas eles se recusavam a desistir e ir embora dali. E foram ficando, ficando, ficando. E foi numa tarde, onde cada anão estava por um lado, fazendo uma coisa diferente. Bilbo continuava sentado na frente da porta, só que dessa vez, ele sentiu uma coisa diferente. Ele sentiu como se ele estivesse esperando algo. E Bilbo lá, sentado na frente da porta, olhando o horizonte. Já era fim de tarde, e o sol começou a descer, descer, e desceu até a altura dos seus olhos. Nesse exato momento, a lua nova brilhava no alto do céu. E naquele momento, ele ouviu um estalido agudo atrás dele. E ali, apareceu um tordo, um pássaro negro como carvão, com o peito amarelo claro cheio de manchas pretas. Foi então que Bilbo entendeu tudo. Fiquei até arrepiada. Eu adoro essa parte. Esqueceu completamente todo o perigo, começou a gritar, chamando todos os anões que estavam cada um para um lado. Ele gritava e chamava, pedia para que corressem. E quando todos chegaram lá, Bilbo explicou rapidinho tudo o que estava acontecendo, e todos eles fizeram silêncio. E o hobbit de pé, do lado da porta, e os anões ali do lado, todo mundo na maior expectativa de acontecer alguma coisa. E todos em silêncio, vendo o sol descendo, e eles esperando alguma coisa acontecer, de repente o sol entrou atrás de uma nuvem e desapareceu. Ah, mas os anões começaram a resmungar, reclamar, daquele jeitão deles. Mas Bilbo nem se mexeu, só ficou de olho. Enquanto isso, a lua brilhava cada vez mais no céu. De repente, um raio vermelho de sol escapou por um rasgo de nuvem e tocou a superfície lisa da porta secreta. O tordo, de repente, soltou um trinado e todos eles ouviram um estalo. E uma lasca de pedra se soltou e caiu. Mais ou menos a uns três pés de altura. e todos começaram a empurrar aquela porta com toda a força, mas ela nem se mexia. E foi aí que Bilbo se lembrou. A chave! A chave! Onde está Thorin? Thorin, rapidinho, tirou sua chave do pescoço, colocou no buraco e serviu. Girou. O sol se apagou. E a lua tomou conta do céu. todos juntos lentamente empurraram a pedra. E fendas retas surgiram. E uma porta com cinco pés de altura e três de largura se abriu diante deles. Abriu devagar, sem fazer um barulhinho. E se abriu para dentro da montanha. E junto com a porta, uma escuridão profunda também se abriu diante deles. Uma porta escancarada que levava para dentro e para baixo daquela montanha. será que eles vão ter coragem de entrar? Isso daí no nosso próximo episódio aqui no Tolkien Talk Kids. no Tolkien Talk Kids. Tchau, tchau.